Vamos continuar os nossos estudos por aqui e vamos agora para a aula de número 24 do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Vamos iniciar agora a aula de número 24 do sétimo ano e vamos continuar conversando sobre desinformação, fake news e ciência. Então, antes de tudo, muito bem-vindos de novo. Que bom que vocês continuam aqui comigo. E vamos continuar os nossos estudos por aqui. Na aula anterior, a gente viu o que são as fake news, qual a diferença entre fake news e desinformação, alguns dos problemas que essa desinformação pode causar. E agora, o que é que a gente vai ver? Agora a gente vai descobrir como é que a gente pode saber se a informação é verdadeira. Então, já que a gente viu que as fake news e as desinformações podem causar muitos prejuízos na nossa vida, então como é que a gente sabe que uma informação é verdadeira ou não? Como é que a gente pode checar isso? Será que a gente pode? Vamos ver agora. Então, tem esse passo a passo aqui que eu trouxe para vocês que a gente pode utilizar quando a gente recebe a informação. Então, quando você recebe aquela imagem, aquela mensagem ali nas suas redes sociais, o que é que você pode fazer antes de simplesmente sair compartilhando por aí? Primeiro, você pode considerar a fonte daquela informação. Quem foi que produziu aquela informação? Procura. Vê se tem a logo de alguma revista, de algum jornal que seja conhecido. Vê de onde veio aquela informação de fato. Outra coisa, a gente precisa ler além do título, porque muitas vezes a gente vê um título ali super sensacionalista, acha que aquela reportagem é verdadeira, então começa a repassar para as pessoas, sendo que nem leu tudo direito. E muitas vezes, quando a gente clica naquele link, a informação que está lá dentro não tem nada a ver com o título que estava lá fora, como a gente já viu na aula anterior. Então, isso é muito importante que a gente faça. Não considerar só o título que está ali escrito. A gente precisa ler toda a informação para poder ter alguma conclusão sobre ela. Próximo, a gente pode checar os autores. Além de ver de onde veio aquela informação, se foi de algum blog, de algum site, de algum jornal, a gente pode ver quem fez, quem de fato escreveu aquela notícia que está ali, aquela informação que está ali. Agora, a gente pode checar fontes de apoio. O que são essas fontes de apoio? Geralmente, quando uma notícia é verdadeira, a gente tem muitos lugares falando sobre aquilo. Então, se você joga aquela informação lá na internet, aparece muita coisa sobre aquilo e pessoas assegurando que aquilo é verdade, sites, jornais, revistas, assegurando que aquilo é verdade. Então, a gente tem ali o mínimo de confiança de que, de fato, pode ser que aquilo seja verdadeiro. Mas, se você joga uma informação e não aparece nada a respeito daquilo, já é uma coisa para você ficar ali meio desconfiado. Não tem ninguém falando sobre isso. Será que aconteceu isso mesmo? Então, esse é um dos pontos importantes que a gente tem que levar em consideração também. Então, a gente pode checar a data de publicação, porque tem pessoas que usam de má fé, pegam informações antigas, publicam como se fossem atuais, só para gerar uma confusão ali e para conseguir alguma coisa por trás. Porque, como a gente já viu, muito dessa desinformação tem interesses ali por trás. A gente pode se questionar se aquilo ali é uma sátira, se é uma piada, se é um meme. A gente pode e deve, já que a gente viu, que o meme não é um tipo de desinformação, mas ele pode gerar uma confusão caso a pessoa que recebe aquela mensagem não entende aquilo na forma de humor. A gente precisa revisar os nossos pré-conceitos, desse jeitinho aqui que eu escrevi mesmo, pré-conceito separado pelo IFE. Por quê? Muitas vezes, a gente tem alguns valores já intrínsecos na gente, né? Coisas que a gente já acredita por causa da nossa família, por causa do nosso convívio social. E quando a gente recebe uma informação a respeito daquilo que a gente não gosta, a gente tem uma tendência a achar, ah, é verdade, essa instituição não presta mesmo, tal pessoa não presta mesmo. Então, isso aí que estão falando dela deve ser tudo verdade. E isso, esses pré-conceitos, essas ideias antecipadas que a gente tem, essas ideias prévias, na verdade, que a gente tem sobre as pessoas ou sobre as coisas, podem atrapalhar o nosso julgamento ali na hora que a gente recebe aquela informação. Então, a gente precisa deixar os nossos pré-conceitos de lado para poder analisar corretamente aquela informação. E, por fim, a gente pode consultar especialistas, jornalistas que sejam confiáveis, fontes seguras mesmo, para saber se aquilo que a gente recebeu é uma informação verdadeira. E para nos ajudar nesse processo, a gente tem mais uma ajudinha aí, um suportezinho aí, eu vou mostrar para vocês qual é. Hoje em dia, tem muitos sites que nos ajudam a checar as informações para descobrir se elas são verdadeiras ou não. Trouxe dois aqui para vocês, que é o Confere Aí e o Fake Check. Eu vou clicar nos dois para vocês verem como é que ele funciona. Vou primeiro aqui no Confere Aí. Pronto. O que é que aparece aqui nesse Confere Aí? Aqui tem, ó, somos um medidor de características de desinformação. Identificamos em notícias a presença de elementos comuns em conteúdos falsos ou enganosos. Aí, aqui, se você clicar em cima, né, se você passar com o mouse em cima, ele aparece assim. O que é que a gente checa? A gente checa links de sites, de notícias e textos com mais de 100 palavras. O que não checamos? Não checamos imagens, vídeos e posts nas redes sociais. Então, por que isso? Porque essa plataforma aqui, ela trabalha analisando as palavras que estão ali escritas. Então, se você bota uma imagem aqui, ele não vai saber analisar. Mas se você bota um texto, qualquer outra informação, você pode pegar o link daquela informação que você recebeu e colar aqui nesse navegador. Quando você cola e bota para pesquisar, ele aparece aqui embaixo. Se aquela notícia é verdadeira ou se aquela notícia é falsa. Vamos lá procurar uma notícia qualquer aqui. E vou botar aqui para vocês, distribuição, efeitos colaterais da vacina. Vou botar aqui. Efeitos colaterais. Covid-19. Vacina. Vamos lá, procurar a informação aqui. Vamos lá. Pronto. Vou pegar essa informação aqui que eu achei na internet sobre os efeitos relacionados à vacina do Covid-19. Vou copiar esse link. Pronto. Copiei o link. Volto lá no Confere Aí. E vou colar esse link. Pronto. Colei o link. Vou na lupa aqui para ele pesquisar. Vamos ver o que é que ele vai me dizer. Nível de desinformação. Baixo. Isso quer dizer o quê? Que aquele link ali, aquela informação que contém naquele link, tem um baixo risco de ser uma desinformação. De ser uma notícia falsa ou deturpada. Quando é que eu devo me preocupar? Quando esse índice vem aqui, ó, para o amarelinho, quando vem para o vermelho, quando vem para o laranja ou para o vermelho, aí sim, a gente tem fortes indícios de que aquela informação que está ali seja falsa ou pelo menos seja de origem duvidosa. Então, esse site aqui nos ajuda a descobrir isso. Vou colocar agora o outro site para vocês, que é o Confere Aí. Não, desculpa, Confere Aí não. Confere Aí é esse que a gente usou. Vamos para o Fake Check. O Fake Check funciona do mesmo jeito. A gente pode escrever simplesmente a informação aqui. Caso você tenha recebido uma imagem que não tem como copiar e colar, você pode escrever o que está naquela imagem. Ou então você pode simplesmente colar o link também. Colei o link e clico aqui em Enviar. Texto muito pequeno. Ele não conseguiu ler o que eu estava falando. Vamos lá. Ah, sim. Nesse caso aqui, a gente não consegue colocar o link. A gente só consegue colocar a informação. Vou botar aqui vacina, covid-19, efeitos colaterais. Ele vai dizer que o meu texto aqui está pequeno ainda. Está pequeno. Então, vou voltar lá para aquele site que tinha a informação e vou copiar e colar o que está escrito. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Copiei. Vou lá no Fake Check. Vou apagar o que eu escrevi e vou botar aqui o texto. Vou clicar em Enviar. Continua falando que o meu texto está pequeno. Tem que ter pelo menos 100 palavras. Vamos lá copiar mais coisas. Copiei mais um pouquinho. Vamos ver se agora já vai ser possível detectar. Agora vai, ó. Essa notícia parece ser verdadeira. Busque fontes confiáveis antes de divulgá-la. Então, no caso do Fake Check, a gente só pode escrever texto. E esse texto tem que ter pelo menos 100 palavras. No caso do Confere Aí, a gente consegue colocar o link ou o texto. Tanto faz. Então, essas aqui que eu estou apresentando para vocês hoje são só dois exemplos de plataformas que fazem isso. Mas tem muitas outras plataformas hoje em dia que fazem esse trabalho de conferir essas informações para saber se elas são verdadeiras ou se elas são ali duvidosas. Agora, vamos lá fazer um testezinho sobre o que a gente aprendeu até aqui. Então, vamos lá. Tem essa primeira notícia aqui. Água de cidade no Canadá fica rosa e assusta moradores. A prefeitura informou que o rosado era efeito de um tratamento de água comum com pergamanato de potássio. Então, está essa informação aqui. Disseram que lá no Canadá as pessoas abriram a torneira e simplesmente saiu água rosa. Vocês acham que isso é fake ou vocês acham que isso é fato? Vamos lá agora descobrir o que é essa notícia. Nesse caso, gente, a notícia é fato. Vocês poderiam utilizar aquelas duas plataformas, por exemplo, para descobrir se essa notícia era verdadeira ou falsa ou simplesmente digitar lá no Google. Água de cidade no Canadá fica rosa e assusta moradores. Com certeza ia aparecer uma lista de links falando sobre isso. E isso foi verdade. A prefeitura informou que foi um problema lá no tratamento da água. Foi inserida essa substância química aqui que deu a coloração rosa para a água. Mas depois resolveram o problema e estava tudo certo. Próxima. Estudo indica que 15% dos brasileiros têm anticorpos para a Covid-19. E aí? E essa notícia? Será que é verdadeira ou será que é falsa? Será que alguém tem anticorpos para a Covid-19 mesmo sem ter tomado a vacina? O que é que vocês acham aí? É verdadeiro ou é falso? Vamos lá descobrir? Essa notícia também é fato. Saiu lá na revista Isto É. Então, estima-se, né, a partir dos estudos, que mais ou menos 15% da população brasileira tem sim anticorpos contra a Covid-19, que foram desenvolvidos aí ao longo desse período de pandemia. Então, mas isso ainda precisa de mais estudos para saber exatamente o que é que acontece com essas pessoas, tá? Mas a notícia é verdadeira. Vamos para a última. Pesquisador de vacinas admite grande erro e diz que proteína de pico é toxina perigosa e que pode, inclusive, causar infertilidade. E aí? Será que isso é verdade ou será que isso é falso? O que é que vocês acham aí do outro lado? Essa notícia é fake. Isso daí não tem nada a ver, gente. Não tem nenhum pesquisador que admitiu que teve um erro na vacina e que ela passou a fazer mal para as pessoas, produzir uma toxina. Isso aí é fake. E foi desmitido, inclusive, pela Fiocruz, que é uma instituição muito séria, de pesquisa muito séria, que, inclusive, está atuando na produção de vacinas aqui no Brasil. Produção e desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. Então, eles divulgaram no site deles, eu retirei essa imagem de lá, que essa informação aqui é falsa, é fake. E o que é que essas fake news têm a ver com a ciência? A gente já viu o que são as fake news, a gente já viu o que é a desinformação como um todo. A gente já descobriu como é que a gente faz para checar se a informação é verdadeira ou não. Mas o que é que isso aí, fake news, tem a ver com ciências? Vamos com a ciência de uma forma geral, com a ciência de uma forma geral. Vamos lá. Então, trouxe isso aqui para vocês. Impacto das fake news nas coberturas vacinais. A circulação de notícias falsas, o medo de eventos adversos e a sensação de segurança decorrente da eliminação das doenças são fatores que vêm contribuindo para a queda das coberturas vacinais no Brasil. O que quer dizer isso? Que um dos fatores que fez com que o Brasil ainda não alcançasse a meta de vacinação é justamente a circulação de falsas notícias. Hoje em dia, o que a gente tem visto muito são pessoas que só tomaram a primeira dose da vacina e não voltaram para tomar a segunda. Por quê? Porque tem muita desinformação aí circulando, dizendo que tomando a primeira dose a pessoa já está imunizada. Então, ela não precisa tomar a segunda, que seria só um reforço. Isso é fake total. A pessoa só está, de fato, imunizada quando ela toma a segunda dose da vacina. A segunda dose da vacina faz parte da meta da vacinação. Ela não é um reforço. Para a pessoa ficar imunizada, ela tem que tomar as duas doses da vacina. Isso, claro, no caso das vacinas que são de duas doses. Como é o caso da Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Então, isso é um problema muito sério de saúde pública. Essa propagação dessas falsas informações nas redes sociais. Até porque, hoje em dia, é muito mais fácil essas informações circularem. Elas acabam atingindo grandes proporções, justamente porque a internet hoje chega para todos em qualquer lugar do mundo. Então, essas notícias ficam mais facilmente espalhadas por aí e causam medo na população. E esse movimento antivacina, ele é mundial, não é exclusivo aqui do Brasil. E as fake news são utilizadas justamente para espalhar esse medo, o que vai acabar afetando os esquemas de vacinação. As pessoas ficam aí todas eufóricas com essas informações falsas sendo divulgadas. E elas acabam optando por não tomar vacina porque acham que não é seguro. Quando a gente sabe que para produzir vacina tem que passar por um protocolo muito rígido de segurança. Ela só é liberada para a população, essa vacina só é liberada para a população justamente quando se tem a segurança ali e a eficácia comprovadas. E esse movimento antivacina também já é considerado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como uma das dez maiores ameaças à saúde pública global. Então, isso é uma coisa muito séria que precisa ser discutida. E toda essa propagação de desinformação vai gerando uma descredibilização da ciência, que é produzida por vários profissionais que se dedicam noite e dia na produção de trabalho sério e comprometido com a população. Então, toda vez que a gente divulga uma informação dessas que não é comprovada, que não é verdadeira, a gente está desmerecendo o trabalho dessas pessoas que estão lá dando duro, trabalhando muito para chegar a grandes resultados que vão ser compartilhados com a população. Então, gente, a gente tem que defender a ciência, não fazer o trabalho contrário, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente conversou hoje? Eu espero que sim. Por hoje a gente vai parar por aqui. Vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Aproveitem para tirar dúvidas, para pesquisar mais coisas sobre o tema e conversar com os colegas e professores. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente vai se ver de novo em breve, porque a gente tem um encontro marcado toda semana, né? Então, pessoal, até semana que vem. Aguardo vocês aqui. Tchau, tchau, gente.